Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Sim, está aqui Sim, está aqui Sim, está aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Não, vamos lá, vamos lá Isso é o trabalho? E o que você faz aqui? Você sabe que você está fazendo? Você está fazendo isso? Sim, eu estou fazendo isso Sim, está pronto Está aqui, está aqui É bem-vindo Bem-vindo, bem-vindo Ruth Hino jona um jaja asamete de fundo com a account. Hino até me funcionar! Hum... Hino que viva, cargore! Por favor! Amo é uma a matriz mante! Você na larvae, é uma a matriz. Pensa das levas... Fui pessoal, muka Kwanza! Muka, você deve ter feito uma semana! Daquere! Está comendo umranço! Hino que tem alguém que tem! Apenas! Hino que você pode! Não! Por que você está presente, para quem? E aí, Lulises Wife, Mbona osu cha juu wakuiti? Na siku deposit. Doma na mute, drop a sound. Puh! Yote! Na kuweka kwa hawa. Yonde tunaita give to Caesar what belongs to Caesar. Doi. Hanae, kuna advice upatia nangie enyele secret ya kitabu. Masomi. I have a dream. Wee, did you deposit the money I gave you? Hmm? Hmm? Did you deposit the money I gave you to deposit? Hmm? Yimbe wimboda, yimbe koras. Did you deposit the money or not? Sikuweka. I knew it! Sikuwa alaka zipote. What do you mean zipote zipote ya aje? Do you not have a standing order for your account? Now what will happen? Do you know that you can do all your transactions from your phone and all you have to do is just follow a couple of steps. Hahahaha! Hahahaha! Ha, ha ha, ha ha ha! With Pessalink, a service available to all banking customers in Kenya, you can transact to your account straight from your mobile phone. Mas você vê, o que eu quero depositar é uma moça. É muito pior que eu posso me envolver na moça. Você pode fazer muitas transações bem e seguros. Desde o seu telefone, através do seu ATM, online. Você não precisa se preocupar com a hora de desacos ou a desacos. Você pode receber as pagas diretrizes de seus clientes através do Pestlink. Isso significa que você não precisa ir à banca para fazer uma deposita. Quais vocês têm um dinheiro para ver? Aiaiaiaiaiai Ruth, temos aqui o tips! Oh, então você mantém os tips? Apo ndututu atuangafiha. Customer, eu me conheço aqui. Eu espero que vocês tenham gostado sobre o dinheiro. Se você quiser, você vai me achar? It is really good. Como eu, eu já me achar, você vai me achar aqui, você vai me achar aqui, você vai me achar aqui. Não, se você quiser usar o dinheiro, isso é o que você vai fazer. Para você ver o nosso telefone, no internet, as well as tuja bancal, ATM and agent network. Pesalink. Easy. Affordable. Instant. Ue é uma pessoa como eu. ANDREA